E aí pessoal, Servi Produções aqui com mais um novo vídeo. E hoje nós encontramos aqui uma planta meio que rara, né pessoal? Bem difícil de se encontrar na natureza, conhecido como sapatinho. Ela é uma planta carnívora. Olha pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui a boquinha aberta aqui. Essa abertura aqui, ela tem um atrativo onde os insetos aqui, o pontano, entra e morre. Então lá dentro ela faz a digestão dos insetos. Aqui pessoal, eu abri uma, né? Vocês conseguem visualizar aqui os insetos aqui dentro. Esse inseto aqui estava já na fase de digestão, tá? E isso aqui depois vira nutrientes para ela. Essa planta, gente, ela é uma planta que é, se você vai comprar ela, ela tem uma planta bem cara. E a gente encontra ela aqui selvagem na natureza, né? Porque ela tem várias plantas, né? Com seus atrativos para atrair os insetos, pessoal. Ela também, né? É uma trepadeira. Ela depende de outra planta para se fixar. E aqui nós estamos observando, né? As armadilhas aqui, pessoal, ó. Umas cores bonitas, irradiantes. Tudo isso para atrair o inseto, né? Além do feromônio. Vocês estão vendo aqui, ó. Os insetos, os insetos acabam caindo na sua armadilha química. Observe aqui, pessoal, também. Que ela tem, né? Ela tem aqui, ó. Bem uns espinhos aqui na entrada. Deixa eu ver se eu consigo focalizar bem aqui para vocês. Uns espinhos. E esses espinhos, né? São para imobilizar os insetos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E gostou, curtiu? Comenta, compartilha. Isso é importante para nós, pessoal. E muito obrigado.